Olha, São Paulo conhece festa boa quando a festa boa é organizada por esses dois, Elin Calfá e Fernando Peixe. Só isso que eu tenho para dizer. Hoje a gente está aqui para contar sobre o Halloween, que já virou uma festa tradicional e que esses dois estão mudando, reformulando para fazer uma festa, não é isso, Elin? Então, na verdade, vamos começar o baile do Elin, o baile Halloween, vai ser dia 11 do 11. E assim, o que a gente gosta? Oferecer experiência, fazer relacionamento, ter música boa, encontrar gente legal, mas assim, o que não acontece mais em São Paulo, o que estava faltando um pouco em São Paulo. Então, assim, a gente busca um pouco do que todo mundo quer. Então, a gente estuda, pergunta e faz. Pois é, esses dois, eles fazem mesmo, de verdade, não é, Fernando? Hoje em dia, o Halloween é a festa mais aguardada do ano. Todo mundo fica, quando vai ter o Halloween? Eu quero ser convidado! Gente, posso ir para pagar o perigo de cachorro? Antigamente, não. Agora, esse Halloween desse ano, nós mudamos. Antigamente, todo mundo fala, convidado não convida. Para esse Halloween, convidado convida. Então, quem foi convidado para a festa, vai ter o link de acesso, que pode ter o acompanhante comprando convite para ir. E a cada convite vendido, serão doados dois brinquedos para as instituições que a gente faz no Natal das Crianças Carentes mais Felizes. Então, assim, tem uma coisa nova nesse baile desse ano. Não, sempre teve uma coisa nobre. Agora, o que eles dois estão dizendo, é que convidado não convida, gente. Aprende. Aprende isso, pelo amor de Deus. Convidado não convida. Isso é muito chato, porque às vezes, esses dois são tão gentis, que eles não têm coragem de barrar ninguém na porta. É, assim, a gente barra se precisar ser barrada. Mas, amiga... O que acontece, na verdade? Eu acho que, assim, o mais importante de uma lista é assim, você convida cinquenta pessoas. Daí, só responde dez. Aí, você convida mais cinquenta. Daí, só responde dez. Aí, você convida mais cinquenta. Só responde dez. Daí, aquilo que era para cinquenta, vira um buchicho. Vira para duzentos e cinquenta, porque ninguém responde. Hoje, por exemplo, era um petit comité para lançar a festa do baile, do Halloween, para setenta pessoas. Duzentos e setenta. Duzentos e setenta, gente. Aqui. Na quinta-feira, onze e quarenta e cinco, duzentos e setenta pessoas em casa. Mas, não tinha gente na porta para anotar o nome na lista. Eu fico nervoso por eles. Não, mas não é, não. Não é porque eu gosto tanto desses dois. Bota aqui. É o seguinte. Todo segurança, nossa porta, parece que não tem rostas, mas os seguranças trabalham para a gente há mais de dez anos. Então, eles conhecem rosto por rosto. Eles sabem quem é convidado, quem não é. Uma festa grande. Eles sabem, por exemplo, chega um amigo, quem tem que tirar de uma fila, entendeu assim? Então, são pessoas que já estão acostumadas a trabalhar para o evento. Então, assim, nessa, por exemplo, hoje, não tinha lista. Mas o segurança, nossa segurança particular, é que eles sabem quem é, quem não é convidado. E quem não é, ele fala. Ele mandou o WhatsApp, fala assim, Fernando, fulano de tal, uma fotinho. Conheço, pode entrar, não conheço, amigo de tal. Então, é tudo organizado. Ah, agora eu entendi. Você sabe por quê? Porque a festa era para 70? 70 pessoas. 70, tem 200? Para chegar a 110, eram 250. Mas vem cá, todo mundo, todo mundo ama esses dois. Essa é uma coisa, gente, que eu tenho que dizer para vocês. Todo mundo ama Elinho e Fernando. Eles fazem as melhores festas de São Paulo. Eu estou falando para o Brasil inteiro. E eu gostaria de falar para o Brasil inteiro que se você quiser vir no Halloween, vamos falar do Halloween? Se você quiser vir no Halloween, tem como comprar convite? Vamos criar um link para portfólio? Vamos criar um link para portfólio? Pronto. Daí os convidados, o público da portfólio é convidado. Pronto. Eu vou mandar o link para vocês. Tá? Fernando e Elinho, vão criar um link para mim. Vou mandar o link para vocês. Eu acho o seguinte, é a festa em São Paulo, eu estou dizendo. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu sou colunista há 20 anos. E eu tenho um Instagram que vocês acompanham. Meus seguidores, querem vir? Querem vir? Vamos criar um link para vocês. Eu vou dar um link. Portfólio. Isso. Vamos criar. semana que vem vai sair o Simpla, o link. A gente cria o link da Simpla. A Simpla divulga para vocês. E quem for convidado do Simpla pode adquirir o convite. pode adquirir o convite. Se não, não é bem-vindo. É isso mesmo, gente. Tá vendo? Porque a festa não é assim também. Ei, eu vou comprar convite. Não, não é assim não. É sempre fechado no mesmo métier. Então, convidado, fui convidado, convidado do amigo, convida. Entendeu? E agora surgiu isso da Portfólio, poder convidar também. E o mais bacana é assim, é uma festa de network, é uma festa de diversão, é uma festa onde tem glamour e é uma festa onde você não vai esquecer na tua vida. E vem cá, tem gente linda. Aí você pode fazer foto com o famoso. Vem cá, meu amor. Vem fazer foto com o famoso. Porque tem que... Ah, gente, tem uma lista de famosos que metade desta, da festa que eles vão fazer, metade são famosos. Mas famosos que vocês não têm noção. São famosos, famosos mesmo. É o famoso circulando que você fala assim, meu, parece que eu estou no estúdio da Rede Globo da gravação da novela. Olha o fulano ali, olha o ciclo ali. É muita gente conhecida. A festa é muito boa mesmo. Vale a pena. É muito chique, né, Elenho? Chique até aqui na Portfólio. Obrigado. Eu amo esses dois porque eles só fazem coisas maravilhosas. Esses dois são duas pessoas que, além dessa festa do Halloween, eles fazem festas incríveis. Todas as festas que eu participo, graças a Deus, porque sou amigo dos dois, amo os dois, e eles sabem que a amizade da Portfólio com eles é fiel. Eu amo os dois. As festas desses dois simplesmente são maravilhosas. São maravilhosas. e o Halloween é coisa que... A festa mais esperada do Anão. Pode falar das outras marcas, né? Enfim, mas o nosso baile é o mais esperado. Mas não tem outra marca aqui em São Paulo, não. Me desculpe. É, Linho. Não tem outra marca aqui, não. É porque assim, as outras festas, o que acontece? Comerciais. Comerciais. A pessoa vai pra fazer uma fotinha, aparecer e cair fora. A nossa, não. A pessoa vem pra curtir a festa. Ela vem pra até o chão, brincar, dançar, se divertir, embora sete horas da manhã a gente tá. E nossa festa de intuito é esse, levar diversão. Criar uma experiência única pra quem vem pra festa, né? Foi o que eu fiz sair sete horas da manhã da última festa. Foi uma coisa horrível. Mas... Mas foi boa a experiência. Mas é. Ainda bem que eu tive uma amiga pra me levar em casa. Vânia, você. Então... Essas festas... É melhor encerrar a entrevista aqui porque senão vai sair besteira. Vai sair muita coisa. Sai besteira. Mas eu vou falar o seguinte. O que eles fazem, os eventos que eles fazem, não é só o Halloween. É teatro. É música. Nós somos uma agência 360. A gente faz desde produção, ativação, assessoria, mailing, ação de sede. Tudo que você pode imaginar, a gente faz. 360. Bom, você do Brasil inteiro que tá me vendo, é Link Alphai, Fernando Peixe. São os nomes. Só isso, meu amor. Tá bom? Obrigado. Amo vocês. Obrigado, amigo. E vem com a gente, hein? Vem com a gente, que o Halloween tem aí. Vai estourar. Vai ter um link na portfólio, hein? É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.